Vendo do alto, a área da antiga invasão Sonho Real já se transformou num bairro classe média. Nessa área de 1 milhão e 200 mil metros quadrados, um gigantesco empreendimento formado por vários prédios foi erguido no Parque Oeste Industrial. A região ganhou até um parque. Nem de longe a área lembra a invasão e a operação policial para a retirada de quase 4 mil famílias em fevereiro de 2005. As famílias que ocuparam essa área em 2004 foram transferidas para o residencial Real Conquista, que fica a cerca de 20 quilômetros dali, próximo a GO 040, na saída para Aragoiânia. O residencial Real Conquista foi dividido em duas etapas. Tem quase 3 mil casas. Apesar da pressão feita por ONGs internacionais e movimentos sociais, nenhum policial que participou da operação no setor Parque Oeste Industrial foi punido. O inquérito policial sobre as mortes do Parque Oeste Industrial só foi concluído quatro anos após a desocupação. Seis policiais militares foram indiciados pela Polícia Civil e denunciados pelo Ministério Público por terem envolvimento na morte de duas pessoas durante a desocupação. Segundo o Ministério Público, os policiais usaram munições letais e não letais. Esse juiz que atuou no processo explica por que os policiais que atiraram contra os invasores não foram levados a júri popular. Nós tivemos a tramitação desse processo que culminou, portanto, na impronúncia, ou seja, não mandar a julgamento cinco policiais da decisão minha e somente um de nome Alessandrida Rocha Almeida mandado a júri popular. Como houve interposição de recurso, tanto por parte do Ministério Público como da Defesa, o tribunal confirmou a minha decisão no sentido de não mandar aqueles cinco policiais a julgamento e mudou a minha decisão no aspecto de não mandar a julgamento aquele único que houvera mandado, porque não havia provas segundo o tribunal. Diante da decisão da Justiça de não levar a júri popular os seis policiais denunciados pelo Ministério Público, o processo foi arquivado. Pelo número excessivo de policiais militares no local, muitos estavam usando máscaras, muito asfardados, então ficou difícil a individualização da conduta desses policiais. O do Alessandri tinha uma prova, sim, de que ele havia atirado. Todavia, o tribunal considerou frágil essa prova e não encaminhou a júri popular. Em outras palavras, o processo foi arquivado. No residencial Real Conquista, muitas famílias que receberam casas do governo venderam os imóveis. Quem ficou evita falar sobre a operação de desocupação. Vestindo uma camiseta com a foto do filho que foi assassinado no Real Conquista, Edna nos mostra o espaço criado para tentar manter viva a memória do movimento, que começou com a invasão Sonho Real em 2004, até a entrega das casas. Nessa casa que fica na primeira etapa do bairro, funciona um pequeno memorial, que ganhou o nome de Instituto Memória e Resistência. Nas paredes, recortes de jornais com notícias da desocupação. Histórias que Edna faz questão de mostrar para os visitantes. Isso aqui foi quando a gente ficou lá para a polícia não entrar, né? Foi na Magnólia, né? Sim. Na Avenida das Magnólias. É, e em todas as entradas a gente ficava. Então foi formado um cordão em todas as entradas aí? Sim, a principal foi na Magnólia. Você pega uma imagem como essa aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é marcar nas casas para derrubar. As casas que seriam derrubadas? Todas foram derrubadas. Isso aqui é marcar nas casas que já tinha entrado, que já tinha tirado a família de dentro. Uma das criadoras do memorial é Eronilde, mulher de Pedro Nascimento, morto durante a desocupação do Parque Oeste Industrial. Eronilde, que está morando temporariamente na Europa, cedeu parte da casa que ganhou do governo para montar o projeto. Edna chegou no Parque Oeste Industrial logo no início da ocupação. Ela e alguns voluntários transformaram o memorial em biblioteca e local para encontros. Aqui, os filhos das famílias que viveram na antiga invasão conhecem a história do sonho real e tudo o que aconteceu até o surgimento do residencial Real Conquista. Um dos filhos da Edna, que na época era uma criança, hoje está com 23 anos. Qual é o objetivo disso aqui, desse espaço? A memória do Parque Oeste, porque a gente não pode esquecer. Esquecer o que aconteceu. Um povo sem memória, sem luta, um povo sem memória, né? Então, aqui é uma forma... E tem pessoas que participam, que vêm aqui de vez em quando? Sim. Vêm, os moradores daqui, as crianças principalmente, vêm, né? Porque essa geração não conheceu, né? Não, não conheceu. E o último cineclube que nós fizemos foi para os jovens, que eles vão conhecer a nossa história, nós mostramos um pouco do filme, né? Que a gente tem. E eles não conheciam. Então, eles foram para a casa, cientes do que tinha acontecido no Parque Oeste. Então, aqui é um espaço que vocês utilizam para contar a história para as crianças que estão nascendo aqui no Real Conquista. Sim. Para não ser esquecido. Porque esquecer é um crime, né? E, assim, muitas dessas crianças se surpreendem com a história. Sim. Quando a gente passou o filme para eles, eles ficaram horrorizados. Nós falamos, nossa, meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso. Falei assim, passamos. As imagens da desocupação permanecem vivas na memória da Laurenita. No dia da desocupação do Parque Oeste Industrial, Laurenita conseguiu fugir. Mas o marido e o filho foram presos e levados para um batalhão da polícia militar. Eu falei para o senhor levar o meu marido. Olha, já estão entrando e como é que não vai me fazer? Ele falou assim, mulher do céu, vamos ver o que vamos fazer. Eu vou lá ver. Quando ele saiu para ver, aí já estava vindo todos os lados. Foi assim, não deu tempo de nada, nem tirar nada, nada. Só com a mão na frente. Aí eu fui correr, o helicóptero veio dando tiro, né? Eu não sei se o tiro era de verdade ou se era de borracha. Não tem como ir assim da casa. Eu me escondi assim, a rajada de tiro assim, só estava aquela poeira da terra assim, sabe? Nossa, aquilo ali, eu fiquei me tremendo toda e saí correndo. E rodeei a casa assim, e o helicóptero foi para lá, e a polícia vinha de cá, de lá. Aí eu vi que tinha o bairro Goiá de vida assim, tinha um muro, e eu saí porque era pertinho a minha casa. E eu saí correndo e pulei o muro, caí dentro da casa de uma mulher. E essa mulher me pegou para dentro, cheguei lá e já tirou um monte de gente que estava comendo dentro da casa da mulher. E foi acolhida por uma família. Foi acolhida por uma família que já morava no bairro Goiá. E eu me tremendo, passando mal, e ela me deu água. Eu fiquei tão apavorada dos tiros que eu deixei minha cunhada para trás, e ela morava perto também. Aí meu marido estava caçando ele, foi na hora que a polícia pegou ele. Ah, seu marido chegou a ser preso. Foi preso, meu marido, meu cunhado apanhou demais, meu cunhado, meu marido levou umas cacetadas também. Os dois mortos durante a desocupação do Parque Oeste Industrial foram homenageados pela Câmara Municipal de Goiânia, que criaram praças que levam os nomes de Pedro do Nascimento Silva e Wagner Silva Moreira. Os moradores do residencial Real Conquista também fazem questão de manter viva a história de quem apoiou o movimento, como é o caso do jornalista e ativista norte-americano Brad Will. Nessa foto, Brad Will aparece sentado numa rede, conversando com lideranças do movimento na invasão do Parque Oeste. Com uma câmera na mão, ele registrou o dia a dia dos moradores da invasão, as operações da polícia e o clima de tensão no dia 16 de fevereiro de 2005, dia da desocupação. O jornalista e ativista norte-americano Brad Will, ele se especializou em percorrer o mundo registrando ocupações. Chegou em Goiás em junho de 2004 e passou a viver na comunidade do Parque Oeste Industrial, documentando e registrando o dia a dia daquelas famílias. Ele permaneceu na ocupação até fevereiro de 2005, quando os policiais militares entraram para fazer a desocupação. Como os profissionais de imprensa foram impedidos de entrar para acompanhar o trabalho da polícia, boa parte das imagens que mostram o que aconteceu lá dentro foi registrada por Brad Will. Aqui no Real Conquista, ele foi homenageado, inclusive, com essa praça que tem montada aqui nessa estrutura. Inclusive tem uma pedra aqui que foi colocada. A Edna vai contar para a gente, inclusive, as imagens, Edna, que tem mostrando boa parte do que aconteceu lá dentro foi graças a uma expertise do Brad Will que conseguiu esconder a fita. Conta para a gente como é que foi. Sim, quando a polícia, ele viu que a polícia estava se aproximando da casa que ele estava dentro, né, filmando as famílias em desespero, ele retirou a fita da câmera e escondeu no corpo, dentro da roupa. Aí ele colocou outra fita que não estava, que não tinha sido usada. A fita da gravação, ele escondeu. A polícia quebrou a câmera? Quebrou a câmera dele, pensando que a fita estava dentro da câmera, mas não estava. Nesse vídeo gravado por Brad Will, no dia da desocupação, dá para ver e ouvir a tensão entre o grupo que se escondeu em uma casa, enquanto os policiais entravam na ocupação. No vídeo, é possível ver Brad orientando os moradores e registrando o desespero no local. A Praça Brad Will, no residencial Real Conquista, é utilizada para a prática de esportes e para a diversão das crianças. Em outubro de 2006, um ano e meio após a desocupação do Parque Oeste Industrial, Brad Will foi assassinado no México. O jornalista fazia parte do centro de mídia independente dos Estados Unidos. Ele e outras duas pessoas teriam sido mortas por paramilitares mexicanos. Brad Will filmou os homens que atiraram nele. A invasão e desocupação do Parque Oeste Industrial atraiu as atenções da imprensa no Brasil e até no exterior. Chamou a atenção de vários cineastras e documentaristas que registraram passo a passo tudo o que acontecia na invasão. Aqui em Goiânia tinha um movimento social chamado Movimento Terra, Trabalho e Liberdade que criou uma produtora de audiovisual e eu era encarregado dessa produtora. Então a gente ficou sabendo da ocupação aqui. A gente já estava numa série de pesquisas sobre a ocupação desordenada de Goiânia. Já era uma preocupação nossa. E a questão da moradia, que era uma outra pauta vigente. Então a gente veio, a gente ficou sabendo, como a maior parte da imprensa também ficou. E a gente veio e começou a ter essa relação com os moradores e perceber. Quando chegou a campanha, eu tive o insight de que era a hora de ficar mais estabelecido aqui, que isso aqui poderia ser uma parte importante da história de Goiânia. Mas, ingenuamente, naquele momento, eu achava que estava participando da criação de um novo bairro que ia abrigar pessoas que não tinham onde morar. Eu jamais imaginaria que o desfecho seria o desfecho terrível que isso aqui teve. As imagens gravadas por Brad Will fazem parte do documentário Parque Oeste, dirigido pela cineastra goiana Fabiana de Assis. O documentário já foi exibido em festivais em Paris e vários estados brasileiros. Como a imprensa não era autorizada a entrar na invasão, as imagens gravadas por Brad Will eternizam uma das mais polêmicas e violentas reintegrações de posse no Brasil. Para quem participou do movimento que começou com a invasão em maio de 2004, ter a casa própria hoje tem um significado todo especial. Edna afirma que tudo foi uma verdadeira lição. A gente não pode desistir. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, direitos que são negados todos os dias. Quando vocês olham, eu chego aqui no Real Conquista, por exemplo, o que significa isso aqui para vocês? O Real Conquista hoje significa o quê? Se comparar com o sonho real. Uma luta que foi vencida, um sonho que foi realizado através de muita luta, muita dor. Morte. 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 Legenda Adriana Zanotto